Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar. Sejam bem-vindos à aula 21 vogais. Eu sou a professora Mayara Teixeira e vamos dar início a mais uma aulinha de alfabetização grátis. Vamos continuar com as nossas aulas com a vogal U. Então vamos lá, gente. Preparei muitas atividades legais hoje. Fiquem até o final para vocês conferirem tudo. Muitas ideias para trabalhar com a vogal U, tá bom? Gente, começando. Vou deixar na descrição do vídeo toda a nossa rotina diária. Quem já está no canal, quem já conhece a nossa rotina diária já sabe que é a leitura das vogais diariamente, leitura do alfabeto todos os dias, contagem dos números, até onde a criança consegue. Cada vez você vai ampliando. Escrita do nome próprio também. Então vamos fazer isso todos os dias com as crianças, porque na sala de aula nós fazemos. Então você também pode fazer e deve, porque é importante. Então vamos ver aqui o que nós vamos ter para hoje, gente. Então é uma aula bem cheia de ideias para você fazer com seus alunos ou para você fazer com as suas crianças em casa, tá? Começando, pessoal, sem enrolar muito, né? Vamos direto ao ponto. Com as frases ilustradas com a letra U. Frase ilustrada, gente, é aquela frase que tem uma imagem para a criança saber como é que ela vai ter que substituir a imagem pela palavra. Então você vai pedir para ela copiar. Ou, aí depois, que que imagem é essa? É de um urso. Então a criança vai ter que escrever a palavra urso. E nessa parte de escrever essa palavra urso é importante, por quê? Porque você vai construir com ela como que faz cada pedacinho da palavra urso. Então, por exemplo, ur, como que faz o ur de urso? A gente escreve o U e o R para fazer o som de ur. E para fazer o só? Qual é esse som? Só. Ah, começou com a letra S, porque o som da letra S é assim. E aí você vai fazendo essas hipóteses de escrita. Muito importante. A criança vai escrever a frase, você só vai ajudar na hora que for a escrita do urso, certo? Lembra de mostrar o ponto final, lembra que é importante ter espaço quando a criança vai. As crianças, elas têm o hábito de fazer esse tipo de atividade e escrever tudo emendadinho. Porque eu não sei por que elas acham que tem a imagem que tem que fazer emendado. Sempre acontece. Então, mostra que tem um espaço entre as palavras. Olha, agora nós terminamos. Vamos contar quantas palavras tem nessa frase? E aí, conta as palavras. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Agora vamos para a próxima. A uva está na geladeira. Agora vamos ver se você sabe. A palavra uva começa com letra U. Então, para fazer U, VÁ. O U você já sabe. Então, faz o U. Agora vamos fazer o VÁ? Como que a gente escreve a sílaba VÁ? A letra... Que letra que começa o VÁ? Aí a criança pensa. Algumas já têm essas hipóteses formadas. Algumas já conseguem falar que é o V. Mas ainda não conseguem falar que é o V e o A. Outras vão dizer que é só o A. Que ela já está no nível silábico. Outras vão dizer que é o V e o A. Que já está avançada. Lá na fase alfabética. Aí você vai me perguntar. Tá, mas como assim nível silábico, alfabético? Gente, tem vídeo aqui no canal explicando níveis de escrita. Você sabe que nível de escrita que o seu filho está? Que a sua criança, que o seu aluno está? Para isso você tem que fazer uma avaliação diagnóstica com ele. Para você descobrir que nível de escrita que está. Para você propiciar atividades que fazem ele avançar. Tá bom? Para saber se ele já reconhece sílaba. Para saber se não. Se não conhece nada. Se não reconhece nenhum tipo de letra. Ou se é só algumas. Então, para isso, você vai assistir esses vídeos aí. Que eu estou te indicando aqui no canal. Para você se inteirar. Tá bom? Próxima frase. A minha mochila tem um unicórnio. Aí a criança copia. Agora a palavra... Vocês perceberam que eu coloquei uma palavra fácil. Uva. A outra palavra. Urso. Que é uma média. E uma bem difícil. Unicórnio. Que é uma palavra maior. Que vai exigir mais a criança. Essa formulação dessa palavra. Da construção de hipóteses de escrita. Então, por exemplo. Unicórnio. Ela já vai saber. Começa com U. Agora vamos fazer a parte N. Olha o que acontece com a boca. N. Quando eu pronuncio essa letra. Eu quase estou mordendo na língua. É a letra N. Toda vez que eu vou falar uma palavra com N. Eu faço isso. Esse movimento com a minha boca. Nariz. Aí mostra o som da letra. Mostra o movimento da boquinha. A criança não vai esquecer. É importante. O. Ni. Córnio. Qual é o som de? Cór. Ah. E aí explica. Que é o som da letra C. Que o som da letra C é. Mostra o som. Unicórnio. Olha o Ni de novo. Aí a criança já vai saber. Que é a letra N. Unicórnio. O. E eles tem o hábito também de achar que o unicórnio termina com U. E não é. É com O. Ótimo. Terminou a frase. Conta as palavras. Muito bom. Eu coloquei aqui, gente. O jogo da memória. Ele não é de minha autoria. Eu pesquisei. Achei ele no Pinterest. Por que que eu coloquei? Porque ele tem imagem e ele tem palavras. E vocês perceberam também? Ó. A letra U dessas palavrinhas. Ela está no começo. Ela está no final. E ela está no meio das palavras. Por isso que eu achei esse joguinho muito interessante. Porque a criança vai perceber três. Três variações. Que é onde aparece a letra U. E isso é muito importante. Tá bom? Primeiro você vai pedir para a criança pintar os desenhos. Depois, se vocês quiserem ter acesso a esse jogo da memória. Tá? Vocês entram em contato comigo. E eu disponibilizo para vocês. Tá bom? Com o maior prazer. Eu sempre deixo aqui no link da descrição do vídeo. O meu site. O meu Instagram. Vocês entram em contato comigo lá pelo Instagram. Eu sempre deixo aqui a página do Facebook também. Para vocês poderem entrar em contato comigo. Tá bom, gente? Para ter acesso a qualquer aulinha dessas aqui de alfabetização. Eu posso enviar para vocês. Tá? Olha só. Agora. Depois que brincou. Recortou. Depois que coloriu. Recortou as peças. Ensina como que joga o jogo da memória. Que tem que virar todas as peças para baixo. E ver. Aí vai ser difícil. Por quê? Porque a criança que está no começo da alfabetização. Ela tem dificuldade. Porque ela não sabe como se escreve as palavras ainda. Mas é nesse momento que você vai mediar. Olha. Eu virei aqui. Será que está escrito urubu? Aí você ajuda. Ó. Vou te dar uma dica. Urubu começa com u e termina com u. E aí a criança vai percebendo. Ah. Jabuti começa com j. Votar. Aí você vai mostrando. Você pode ajudar. Porque no começo ela não vai saber mesmo. Senão vai ser um jogo muito difícil. Ela vai perder a graça. Porque não dá conta de jogar. Então você vai ajudar sim. Começa com p.e. Peru. Aí ela vai ver se ela acertou ou se ela errou. Tá. E é bom que aí ela já vai fazendo essas hipóteses. E formulando a escrita desses nomes dessas figurinhas. Próxima parte. Formando palavras com u. Gente. Eu coloquei essa imagem. Por quê? É uma imagem de uma formação de palavras com letras móveis. Eu coloquei essas letras móveis aqui. De exemplo. Que eu peguei na internet pra vocês. Eu também tenho essas letras móveis. Tá. Eu acho muito legal. Eu indico vocês terem em casa. Pro processo de alfabetização de qualquer criança. De qualquer aluno. Porque ajuda muito. Ajuda demais. É algo que você pode fazer. Formar palavras. Sem ter que usar a escrita. É uma formação de palavras mais leve. Mais diferente. Mais agradável. Mais lúdica. Então isso chama a atenção das crianças. E isso a criança vai formando e brincando. E aprendendo. Eu coloquei aqui. Palavras que nem começam com a letra u. Foi só como exemplo mesmo. Tá gente. Agora. Tá. Mas eu não tenho essas letras. Essas letras móveis. Mayara. Como que eu posso fazer? É isso que eu coloquei aqui. Ó. Essa imagem aqui. Tem a imagem de unha. Uva. Unicórnio. Urso. Uniforme. Urna. Universo. Então o que que você faz? Você recorta as pecinhas. As cartinhas. Os desenhinhos. Né. Das figuras. E você imprime também as letras móveis. Na internet tem. Você digita letras móveis. Imprimir. E você vai achar um monte. E aí você imprime as letras móveis. Recorta. Ou coloca a criança pra recortar. Pra já trabalhar a coordenação motora. Recortou as letras móveis. Deixa as letras móveis em cima da mesa. E aí ela vai consultar. E ela vai olhar aqui. E vai formar as palavras. Unha. Aí ela olha aqui. Primeiro é o U. Aí ela procura o U. Coloca debaixo do U. N. Se a sua criança estiver avançada. Você não vai oferecer o nome. Ela vai formar sem esse nome de suporte. E essa letra aqui. Ela é uma letra de imprensa. Mas ela tem maiúscula misturada com minúscula. E geralmente as letras móveis. Elas tem só letra caixa alta. Bastão. Maiúscula. E isso é bom. Que ela já vai fazendo. O pareamento dessas letras. A relação da letra bastão. Com a letra de imprensa minúscula. Isso é muito importante também. Muito legal. E aí. A criança vai. Pegando as letrinhas móveis. E vai colocando. Ou debaixo. Ou do lado da palavrinha. Do lado da figura. E aí você pode. Ou colar essas figuras no caderno. E colar o nome delas com as letrinhas móveis. Ou você pode só recortar. E fazer isso em cima da mesa. Com a criança. Para outro dia fazer novamente. Então fica aí a seu critério. Tá bom? Ou pode até plastificar. Para ter esse material. Para usar com os seus alunos. Tá? Então. Essa é a atividade de formar palavras com letras móveis. Com a letra U. Deixa eu voltar aqui. Para ver aqui do início. Já fizemos. Frases ilustradas com a palavra com U. Jogo da memória da letra U. Formando palavras com U. Agora. A atividade de escritas da letra U. Gente. É importante também. Para a criança aprender. O traçado. Da letra U. Essa atividade. Ela está dentro do meu material. Aprender a pensar. Que é o módulo 1 vogais. Tá? Cubra o pontilhado com capricho. Esse material. Ele está disponível para venda no meu site. Ele é apenas R$19,99. Ele tem 65 páginas. Tá? E é um material indicado para crianças em fase de alfabetização. Então, você vai propor para a criança fazer o pontilhado da letra U. Então, olha aqui. UVA. Está escrito UVA. UVA tem três letras. A letra U. A letra V. A letra A. E aí, mostra como que faz primeiro com o dedinho da criança. Passa o dedinho dela em cima. Para depois ela vir. Ou com o lápis. Ou com o giz de cera. Passar por cima da letra U. Tá bom? Próxima folha. Continuando o traçado pontilhado da letra U. Então, a criança vai fazendo esse treino. Para trabalhar a coordenação motora. Para trabalhar o traçado. Para ela aprender como se escreve a letra U. A próxima já vem a letra U cursiva. Antes de fazer essa parte aqui. Se a sua criança não teve nenhum contato ainda com a letrinha cursiva. Você não vai vir direto aqui para essa atividade. Eu coloquei ela aqui. Por quê? Lá nas atividades do alfabeto sensorial. Se você já é inscrito aqui no canal. Já conhece o meu trabalho. Você já sabe que eu já fiz uma sequência de aulas com o alfabeto sensorial. E lá tem a letra U. Um monte de propostas com a letra U. Para trabalhar o método sensorial. O método sensorial que vai ativar outras áreas do cérebro. Então, lá eu dei a dica de fazer a letra U. Utilizando material concreto. Ou a massinha. Primeiro fazer o formato da letra U cursiva com a massinha. Ou utilizando também outro tipo de material. Barbante também para fazer a letra U cursiva. Ou utilizando a farinha. Você vai disponibilizar a farinha. Ou a areia. E a criança vai vir e vai fazer a letra U cursiva com o dedinho. Certo? Aí depois que você fez isso. Agora se você já fez. Já acompanhou todos os vídeos lá do alfabeto sensorial. Já está de parabéns. Sua criança com certeza já está bem avançada nesse nível aí. Nessa coordenação motora. Tá? Então, gente. Mostra como que se faz o traçado primeiro. Pode até fazer aquela brincadeira de fazer. Eu indiquei essa brincadeira na semana passada. Se eu não estou enganada, né? Para fazer a letra U nas costas. Assim da criança. Para a criança ver como que é o traçado. Para ela reproduzir na atividade. Tá? Então, mostra que começa de cima. Desceu. Subiu lá em cima. E voltou na mesma linha. E parou. Vai mostrando esse traçado. Depois, a letra U. Minúscula também. Mostra o espaço aqui da linha. Como se fosse um caderno de caligrafia. Que não pode ultrapassar esse espaço. Certo? Depois. Próxima página aqui. Pinte somente as figuras que começam com a letra U. E aí, deixa a criança. Essa atividade para deixar a criança pensar. O que é que começa com U? E aí, a criança vai analisar. E você vai pedir para ela colorir somente aquilo que começa com U. Circule somente as letras U. Então, que letra é essa? E aí, você já explora o nome das outras. Letra V. Então, não é a letra U. Letra A. Letra B. Letra U. Ah, então essa pode circular. Letra I. Letra U. Também pode circular. Letra Y. Letra V. Algumas crianças têm o costume, assim, de confundir a letra V e pensar que é a letra U. Então, mostra a diferença do traçado das duas, que a letra U é redondinha essa parte, que a letra V não é, tá? Faz essa comparação aí. Então, gente, as atividades de escrita, essas aqui. Vamos voltar lá para o nosso planejamento lá. Cartaz com embalagens com U. Vamos, vamos, vamos ver. Gente, por que eu sempre gosto de mostrar embalagens? Porque tem muitas coisas que fazem parte da nossa vida, da vida da criança. E quanto mais a gente aproxima da vida da criança, mais a gente facilita o processo de alfabetização. A gente trabalha o letramento. Então, você vai pesquisar com a criança em embalagens com U. Achei esse arquivo no Pinterest. Mostra que, olha, existem quatro traçados da letra U. Olha que legal, esse é o traçado bastão de forma e esse é o traçado cursivo. Ah, o que será que começa com a letra U? E aí mostra açúcar. Olha, tem uma universidade que começa com a letra U. Tem um sabão em pó que começa com o U. Tem um site que começa com o U. Você já viu esse site? E aí explora todos os produtos que começam com o U. Se você tiver a possibilidade de imprimir, ótimo. Faz um cartaz, uma folha ou uma cartolina. Embalagens com a letra U. E aí cola a embalagem no quarto da criança. Ou cola o cartaz lá no quartinho da criança. Você já fez com outras letras. Porque eu já dei essa dica com outras letras também. E aí vai. Gente, a criança vai entrando em contato com esse mundo de possibilidades de embalagem que tem as letras. Com as palavras que ela pesquisa. Com o banco de figuras que tem aquilo ali. Então, isso é muito importante. Na sala de aula nós fazemos esse tipo de atividade. Principalmente em grupo. Atividade de pesquisa. A gente entrega lá folhetos de supermercado. Para a criança recortar aqueles produtos que tem aquela vogal. É muito legal. Eles adoram esse tipo de atividade. Próxima atividade. Vamos voltar aqui. Ah, é a última. Brincando com balões da letra U. Essa eu achei muito legal. Essa também eu achei no Pinterest. Achei uma ideia muito legal. Depois quero até explorar essa atividade com a minha turminha. Gente, aqui tem duas opções de brincadeira. Primeiro, você pode criar com a criança a história da letra U. Eu ainda não contei a história da letra U. Eu acho. Eu não estou enganada aqui no canal. Mas eu já tenho ela em mente. Depois vou disponibilizar para vocês. Gente, é o seguinte. Você pode contar uma historinha com a letra U. Montar como se fosse um fantochezinho assim. Ou imprimir a letra U. Colar no palitinho. Para a criança segurar. Ou para você segurar para a criança. Essa é a letra U. U de U. E aí você vai. Criar uma musiquinha. E você vai fazer os balõezinhos da letra U. E colar na criança. E aí você trabalha contagem. Que você trabalha os balõezinhos. Quantos têm? Que estão colados na criança. Você trabalha que a uva é uma fruta. Que fruta é um alimento saudável. Você trabalha o nome da uva. Como que se escreve a palavra uva. Você também pode depois trabalhar para a criança estourar. Por exemplo. Você vai colando na criança cada balãozinho. E colocando as palavras lá dentro. Palavras que tem a letra U. Ela vai estourando. E vai lendo a palavrinha. Ela vai estourando. E vai lendo a outra. Ou você pode pôr vogais misturadas. Ela tem que estourar e falar o nome de cada vogal. Certo? A segunda opção. Tem a letra U. Colada aqui. Em formato de uva. Que eu achei uma gracinha também. E tem a letra U. Feita cursiva no balão. Vocês estão vendo que a criança está com o canetão? Por quê? Para a criança passar por cima dessa letra U. Entenderam? Então você pode estar fazendo. Tanto com a letra de forma. Quanto com a letra cursiva. Você pode variar. Alguns balões você põe a letra de forma. Alguns você põe a letra cursiva. E deixa uns dois balões. Sem nenhuma escrita. Para a criança fazer sozinha a letrinha dela. Certo? A cursiva e a de forma. Achei muito legal. E eles adoram atividade com balões. Porque depois eles podem brincar com os balões. Podem estourar. Espero que vocês tenham gostado das sugestões e das dicas de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Compartilhe este vídeo. Tá? Não se esqueça. Se você não ativou o sininho. Ative o sininho. Porque tem aulas diárias aqui de alfabetização. Com ideias para vocês. Tá bom, gente? Um beijo. E até a nossa próxima aulinha.